Um mutirão contra o desemprego. Mais de 3.400 vagas estão em disputa hoje no projeto Empregar. As empresas recrutam profissionais para várias áreas, com o apoio da Fundação Gaúcho do Trabalho e Ação Social e do Cine. São oferecidos postos em todo o estado. No início da manhã, a fila pelo emprego dava a volta no prédio do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, local onde acontece o Empregar RS em Porto Alegre. Na primeira contagem da FGTAS, mais de 3.000 trabalhadores aguardavam o atendimento para disputar as 556 vagas disponíveis na capital e região metropolitana. Estou cumprindo o meu aviso, né? Então já estou procurando outra vaga de copeira ou serviço gerais do que aparecer. A esperança é a última que morre. Está bastante difícil. Bastante. Está com esperança agora? Quem sabe hoje eu tenha sorte, né? 67 agências em todo o estado participam do mutirão, que oferece 3.413 vagas de emprego. 80% das vagas não exigem experiência. Mais de metade das colocações, 57%, tem salários entre R$ 880 e R$ 1.760. As ocupações com o maior número de vagas são para a linha de produção, trabalhador volante da agricultura e motorista de caminhão. Na ação, os empregadores também estão no local fazendo entrevistas de seleção. Em torno de 25 empresas que estão aqui, elas já vão ser entrevistadas. Muitas delas sairão daqui já com o trabalho encaminhado para começar a trabalhar. E muitas delas, eles vão recrutar e vão mandar para as empresas todo esse procedimento. Agências da FGTACINE e dos municípios participantes do mutirão não estão fazendo, no dia de hoje, o encaminhamento do seguro-desemprego e carteira de trabalho. Em Porto Alegre, o Tudo Fácil do Centro e Zona Sul só estão fazendo a entrega da carteira de trabalho. As agências do centro e a ZENHA estão fechadas. Os servidores estão trabalhando no mutirão de emprego no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, na Rua Coronel Vicente 281, no centro de Porto Alegre. O atendimento vai até às 4 horas da tarde, mas todas as senhas já foram distribuídas no início da manhã.